E aí está o lugar que essa semana agora vai começar a levantar as paredes que já estamos ali do lado. E aqui um acesso para o lago, para os vizinhos aqui do condomínio e aqui do lado, aí a encarnação que vai ser distribuída aqui no condomínio todo. Aqui o acesso para quem vem de fora do condomínio, para acessar o condomínio e aqui o acesso de quem vem de dentro do condomínio para acessar o porto oeste. Nós estamos em uma enciada rodeada por água aqui atrás do condomínio, lá está o leito do lago e aqui à direita, lá no fundo. Está a enciada nossa, ali onde eu vou construir e aqui nesse lugar onde vai ficar o galpão da máquina, para guardar as máquinas de trabalho, oficina e também o ateliê da minha esposa, que estará aqui costurando. Para atender as encomendas, tanto dos daqui, quanto dos de fora. Está tirando daqui, nós estamos levando lá para o aterro da casa, onde está construindo. E aqui está as paredes da casa já, GPS e aí está a estrutura da casa, toda aterrada já. E aqui está a nossa rocinha misturada com material de construção, já tem as bananeiras que pegou tudo, que nós plantamos aquele dia, graças a Deus. E já tem alguns pezinhos de mandioca, os pezinhos de cana também já brotando. Música 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 E aqui eu convido vocês, para que venha para que venha para cá, morar conosco nessa visão paradisíaca, no vitrine do lago, um refúgio preparado para o povo de Deus. Um forte abraço a todos. Olá meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los, através de mais um estudo da palavra de Deus. Eu gostaria antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado Senhor, por este momento tão nobre na nossa vida, aonde tu nos permites abrir a tua palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos oriente, nos inspire, nos ilumine com o teu Santo Espírito e nos dê sabedoria, não só para entender, mas nos dê também o poder para termos condições de ensinar aqueles que nos cercam, fazendo parte do cumprimento da missão que tu tem confiado a nós. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Uma cidade chamada confusão. Tema belíssimo nas Escrituras Sagradas, que nós aprofundaremos neste momento. Analisaremos basicamente hoje a coluna dorsal desse tema no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Aqui no verso 14, nós temos o tema central, a coluna dorsal. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Aqui é uma profecia, ponto próximo ao desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Aqui estaremos analisando o momento que estará prestes à chegada da volta de Cristo. Que é justamente com a volta dele que acontecerá a vitória contra aqueles que toda a vida investiram contra o povo de Deus e aparentemente se deram bem. Eles se deram bem porque não entenderam a parte da vitória que teve nas investidas passadas. A vontade de Deus sempre foi feita. O povo aprendeu com o passado. É por isso mesmo que no presente estudamos a palavra de Deus e analisando a história do povo de Deus no passado, nos habilitamos para o presente e nos preparamos para um futuro próximo para fazermos parte da vitória definitiva. O que de errado o povo fez no passado, prenderam com aparentes derrotas. Fisicamente parece que estavam sendo derrotados, mas na realidade estavam apenas sendo conduzidos, por causa de apostasia geral do povo, eles estavam sendo conduzidos a pequenos ou a grandes crizóis da vida humana, aonde Cristo entraria com eles nesses crizóis e eles seriam evidentemente vitoriosos. Num desses crizóis, temos a experiência literal dos companheiros de Daniel, Adraque, Mesaque e Abdenego, que foram literalmente jogados numa fogueira, só eles três, dos que ali moravam na grande Babilônia, só eles que moravam naquela região e que foram necessariamente obrigados a ir nessa apresentação babilônica, nessa grande exposição do rei Nabucodonosor. Os seus assessores tinham construído a mando dele e por influência desses, Nabucodonosor tinha construído uma enorme estátua dele mesmo, completamente de ouro, dos pés à cabeça. Isso porque o profeta Daniel tinha interpretado o seu sonho aonde só a cabeça era de ouro, as demais partes do corpo, de metais inferiores, como peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de barro, parte de ferro. E aí Daniel, interpretando o sonho, mostrou que a cabeça de ouro representava o reino babilônico, que era um reino de ouro, etc. E os demais, povos inferiores que viriam e governariam mundialmente, assim como Babilônia, estavam governando povos inferiores, povos mais pobres, como Medo Pérsia, Grécia, Roma, Roma pagã, e os pés de barro, parte de ferro, o período representado, então, a Europa dividida em dez países, conforme os dez dedos da estátua. E depois viria a pedra sem auxílio de mão, lançada do nada, né? E bateria nos pés da estátua e desmiuçaria a estátua toda. E essa pedra, Efésios 2,20, muito claro, né? Representando a volta de Cristo. E seria estabelecido o reino de Deus aqui na Terra. Então, quando Daniel interpretou isso para Nabucodonosor, ele achou por bem construir uma estátua completa só de ouro, gigantesca. E quem não adorasse essa estátua no dia da inauguração da obra, da obra realizada, seria lançado na fornalha ardente. E só Sadraque, Mesaque e Abrinego não adoraram, não se renderam, não reverenciaram. E foram lançados lá dentro. Os soldados que jogaram eles lá dentro, morreram carbonizados. Eles três, apareceu Jesus do lado deles, literalmente, dentro da fogueira. E estiveram lá, com certeza, como se estivessem no ar-condicionado. Sem queimar nada. Uma exposição do poder de Deus incontestável diante do grande monarca e de todos aqueles que estavam ali presentes nesse grande dia. E aqui está uma profecia mostrando que, novamente, ele estará conosco na última grande crise que os dentes desse assolador foi mostrado quando iniciou essa pandemia mundial. O mal ficou claro contra todos os habitantes do planeta Terra, não só contra o povo de Deus. Um vírus desenvolvido em laboratório e lançado no mundo inteiro a mando do próprio Satanás, do próprio demônio, em pessoa. Representando, então, o dragão nessa ação, uma nação, então, que tem dominado o mundo economicamente falando, em sua terra, foi desenvolvido esse vírus e o teste, iniciando de lá, mandando para o resto do mundo, abriu espaço para maiores e grandes conquistas. Sabe o que eu acho curioso? que o PIB no mundo inteiro, de todas as nações, caíram. E o PIB da China conseguiu, no mínimo, se estabilizar e conseguiu subir também, desde essa época. No ano exato que aconteceu a pandemia mundial, o PIB da China subiu. E antes, em outras crises que teve, parecida, né, do gênero, porque vindo de lá muitas e muitas pragas que tem comprometido o mercado de carne e importação, exportação e coisas do gênero. Mas essa foi demais. As maiores indústrias de arroz, fornecimento de carne, fornecimento de soja no mundo inteiro, tem sido comprado pelo mercado chinês, pela grande nação da China. e aí o domínio mundial, do ponto de vista econômico, tem sido de uma infiltração tremenda e um domínio completo. Reinos e reinos têm sido manipulados pela corrupção política internacional e os donos do mundo que tudo é uma cúpula muito grande, que a Bíblia chama de potestades da maldade, no mundo inteiro tem havido manipulações corruptas do ponto de vista econômico e político e os desígnios dessas potestades têm avançado debaixo do domínio de Satanás. E de onde quer que ele esteja, ele está comandando isso. E a última grande crise, Cristo comentou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 15 em diante, que quando o assolador mostrasse os dentes em qualquer das crises, o povo deveria sair do local onde estivesse, representando ali então a Judéia, e saísse para os montes. Quem estivesse no telhado não deveria descer, quem estivesse no campo não deveria voltar nem para buscar a capa. É uma representação clara, nada para fazer com desespero, etc. Mas ele quis apenas dizer com isso que não deveríamos perder tempo com coisas banais, mas deveríamos tomar providência sempre que percebêssemos o assolador mostrando os dentes. E isso é o que ele orienta no sermão profético, lá no capítulo 24, do verso 15 em diante. O capítulo 24 todo é uma orientação para qualquer crise que houvesse um domínio mundial de opressão contra o povo de Deus. E agora nós estamos prestes a assistir o decreto dominical partindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, debaixo desse exercício militar feito no mundo inteiro, de domínio para ver se o povo realmente obedece aos comandos convenientes das grandes crises, para em muito breve a crise real acontecer. E aí aonde você vai ficar? Você vai ficar pagando para ver aí na cidade? Muitos têm comprado fazendas e as fazendas serão tomadas. As regiões que não têm perspectiva comercial, que pode ser feita de forma inteligente, hortas coletivas, criação de peixes no tanque-rede, coisas desse gênero. No mundo inteiro aonde tem esse tipo de propriedade sendo produzida, sendo organizada, o povo de Deus sobreviverá com mais dignidade durante a crise final, que deve durar pelas perspectivas proféticas, coisas de três anos e meio. Mas o que aqui está dizendo é que nessa última grande crise, Jesus comenta no sermão profético que muitos regerão os dentes, que muitos desmaiarão de terror, irmãos. Nessa última grande crise, esse texto bíblico do verso 14 do Apocalipse 17 está mostrando apenas para nós que dessa vez o assolador não vai ficar por cima da carne seca, não dando a impressão que teria vencido a última grande crise. Não, ele vai perder. Porque nessa Jesus vai vir pessoalmente interferir. É justamente onde a caça vai virar contra o caçador. Porque aqui está dizendo que com ele estarão os chamados escolhidos e o cordeiro os combaterá e os vencerá. É isso que está dizendo aqui nesse texto que acabamos de estudar. Mas nós temos que estar com Cristo. Porque Cristo diz quem comigo não a junta espalha. O que nós estamos fazendo com relação à pregação do Evangelho? Com relação às orientações da palavra de Deus? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O segundo tema dois sistemas opostos. Aqui nós temos o Apocalipse capítulo 12 em paralelo com o capítulo 17. O capítulo 12 trata de uma mulher pura que lá no verso 17 mostra a escatologia da última grande crise. Ela sendo perseguida pelo dragão que irou contra a mulher e foi fazer guerra o que sobrou dela, os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. que lá no Apocalipse 14 do verso 6 ao 14 mostrando a missão desses escolhidos, desse remanescente mostra também eles pregando as três mensagens angélicas o último recado, o último aviso de Deus ao mundo e também que tenha fé de Jesus e guarde os mandamentos de Cristo. E guarde os mandamentos de Jesus. Entende, irmão? E já no Apocalipse 17 desde o verso 1 em diante tudo que nós vemos e podemos comprovar é uma meretriz, uma mulher meretriz com o apelido de Babilônia, quer dizer, Baderna que é tanto os que vivem na igreja verdadeira mas que não se envolvem com a verdade que na verdade são espíritos babilônicos que estão lá dentro isso tanto faz ser ministro ser membros pessoas comuns gente salvo e perdido tem em todas as religiões e as três mensagens angélicas é um chamado para que todos os que estão equivocados não importa em que religião estão possam acordar e possam abraçar a missão do convite de Cristo entende? Tanto os que estão na mulher pura quanto os que estão na mulher imunda todas as duas igrejas tem pessoas salvas e pessoas perdidas e Cristo está juntando num aprisco só as suas ovelhas as sete pragas quando cair a primeira delas vai separar joio do trigo aí sim vai estar separado o joio do trigo porque a hora que a primeira praga que a ferida dos pés e a cabeça separar joio do trigo acabou Apocalipse 18 fala que num só dia vai cair as sete pragas e ali é literal porque é o primeiro dia do milênio que também é literal não tem pra onde correr e no verso 10 do Apocalipse 18 fala que em uma só hora aquela destruição prevista em Pedro em 2 Pedro 3 de 8 a 13 vai acontecer em uma só hora a destruição dessa Babilônia mundial que virou o planeta e somente os escolhidos que estão com o Cordeiro e o Cordeiro está com eles esses vencerão e subirão ao encontro com o Senhor nos ares na missão desses escolhidos se analisar capítulo 14 verso 8 de Apocalipse nós vimos eles chamando atenção gravemente para a queda da Babilônia revelando apontando pra isso que é o que nós estamos fazendo nessa lição e estaremos fazendo o tempo todo até que cumpramos com a nossa parte desse trabalho dessa missão mas no capítulo 17 verso de 1 a 3 e não só no verso de 1 a 2 nós temos uma revelação incrível irmãos lá João comenta assim veio um dos sete anjos que tinha sete taças das sete pragas e falou comigo dizendo vem mostrar-te aí a condenação da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas né Apocalipse 17 15 águas povos domínio mundial e domina sobre os reis da terra os quais todos beberam do vinho da sua prostituição então vejam irmãos no mundo inteiro as pessoas já beberam desse vinho todos que pisaram os pés que são mortais desse mundo beberam desse vinho o vinho do engano da grande meretriz o dia que eles se converteram de fato eles se tornaram mortais especiais raça eleita aí eles deixaram vindo a Babilônia e se tornaram pessoas convertidas mas os demais não importa se está dentro da igreja verdadeira ou no reino babilônico todos estão ainda embriagados se ainda não são convertidos no verso 3 mostra o início da década de 80 fruto de um desencadear profético também que veio desde de 1978 quando o Papa João Paulo I ou conhecido Albino Luciani ele foi morto ele foi assassinado por envenenamento David Allope um investigador inglês católico foi convidado na época pelo baixo clero do Vaticano para que investigasse sobre esse assassinato mas o Papa manipuladamente que ocupou o lugar dele foi justamente João Paulo II João Paulo II fazia parte de uma lista de mais de 100 pessoas que Albino Luciano tinha levantado que tinha envolvimento com a máfia italiana máfia americana e confusão e muitos tipos de encrenca o Banco Ambrosiano que é o Banco do Vaticano na época estava sendo fiscalizado pelo FBI lá na Itália agora presta atenção como é que pode só quem podia brecar freiar essa investigação seria o presidente americano e quem é que estava assumindo na época a presidência nos Estados Unidos Ronald Reagan maçom do terceiro grau e quem era seu vice George Bush maçom do trigésimo terceiro grau último grau da maçonaria e ele ocuparia o trono logo em seguida dois mandatos depois do seu filho e assim por diante e aí nesse período nesse período do início da década de 80 que então pela primeira vez o Papa um Papa pisou oficialmente em missão nos Estados Unidos Ronald Reagan o recebeu no aeroporto beijou as mãos do Papa de joelhos e o Papa beijou o solo americano irmãos não dá tempo dentro dessa lição de estudar detalhes sobre isso mas assista a escatologia versão 5 aí no meu canal e se você quiser receber os links pelo seu WhatsApp mande um recadinho do telefone que está aparecendo aí na tela e eu te mando os links do escatologia 5 e das lições se você quiser receber elas diretamente do comentário da lição que eu faço aí no seu WhatsApp e quando você quiser trocar ideia sobre tirar qualquer dúvida ou trocar ideia também me chame no WhatsApp assim que eu puder eu sento e nós conversaremos também é um prazer servir meus amados foi exatamente nesse período que a Opus Dei uma organização católica também estabeleceu o sistema carismático para a igreja católica para ela mostrar um lado parceiro do pentecostalismo mundial foi nesse período que estourou o momento em que começou a aparecer dente de ouro na boca e os sinais mais esquisitos e grandes impérios religiosos neopentecostais surgiram e lobos torcidos de ovelhas virquindo a população mundial e formando bancos e tudo mais grandes organizações com pequenas fachadas missionárias mas por trás dos bastidores riquezas e mais riquezas quase ninguém presta atenção nesses detalhes que junta os acontecimentos com a palavra de Deus a história e a profecia e aqui no verso 3 do capítulo 17 profetizou esse encontro está dizendo que ele me levou em espírito a um deserto qual deserto? do capítulo 12 qual deserto? as Américas que foram descobertas durante o período da perseguição entre 1400 e 1500 elas foram descobertas comercialmente as primeiras sendo os Estados Unidos representando amplamente esse deserto e ali é onde também tanto se estabeleceria os remanescentes como sede mundial como estabeleceria também a última besta do apocalipse que é a besta que sai da terra conforme apresentado no capítulo 12 verso 15 e verso 16 no capítulo 12 verso 6 e 14 mostra que ele seria durante os 1260 anos de opressão de perseguição de supremacia papal que surgiria esses movimentos e aqui agora no capítulo 17 está dizendo que lá no deserto a besta que sobe do mar que tem sete cabeças e dez chifres aí está especificando no verso 3 do capítulo 17 que é justamente o que está registrado identificada no capítulo 13 verso 1 que essa besta que sobe do mar que tem sete cabeças e dez chifres traria uma mulher a meretriz montada nas costas lá no deserto mostrando o cumprimento dessa profecia na visita oficial do papado lá nos Estados Unidos representada por João Paulo II e Ronald Reagan ali iniciou a parceria fora do comum que logo em seguida derrubaria o comunismo mundial todinho lembra do capítulo 3 verso 5 quem é semelhante a besta quem poderia batalhar contra ela então não foi contra o comunismo não vai contra o cristianismo de certa forma e essa besta na realidade não é um disfarce amplo do próprio cristianismo para enganar as pessoas e levar milhares e milhares a perdição tenta levar mas Jesus não permite quantos e quantos tem se convertido dali de dentro e se tornado pessoas cristãs de fato que vivam o evangelho e não se submetam a idolatria impregnante e dominante que tem nessa religião tão ofensiva a palavra de Deus que manipulou o próprio mandamento de Deus escrito pelo dedo de Deus justamente cortando o segundo mandamento que proíbe a imagem de escultura que Deus proíbe a construção e a adoração de imagem de escultura de qualquer semelhança que tem em cima no céu ou debaixo da terra ou debaixo das águas e pegou o sábado que é o dia de Deus e colocou domingo e festas de guarda que é o dia santo pensa e as pessoas não conseguem perceber isso as igrejas se infestaram com escolas dominicais porque estão guardando o dia que esse sistema emplacou no mundo sendo que o dia de guarda na bíblia sagrada sempre foi e sempre será o sábado inclusive Isaías 66 22 e 23 no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer continuará todo sábado vindo todo mundo perante mim me adorar foi eu que escrevi está lá na bíblia está aí na sua bíblia confere lá Isaías 66 22 e 23 não é conversa para discutir com o mortal não é o assim que está escrito que está aí futuro novo céu e nova terra não chegou ainda está perto mas não chegou então a profecia se cumpriu eles se encontraram lá no deserto e dali para frente hoje estamos vivendo o que nós estamos vivendo o terceiro tema o vinho da ira tá aí tem dois vinhos nessa história o vinho da ira de Deus que vai ser derramado sem mistura sobre os ímpios e o vinho do engano dessa meretriz são dois vinhos distintos prefere continuar enganado quietinho assentado nos bancos está ouvindo a verdade e está pagando para ver não tem coragem de levantar do banco e tomar providência esses só Jesus na causa para salvar porque são covardes verdadeiros covardes não tem coragem de levantar assumir que são covardes mas pedir a Deus poder para deixar de ser covarde sabe por quê? porque Jesus em breve voltará essa crise vai explodir e esses covardes que tem condição de sair e tomar providência de preparar o seu lugar seja aqui seja nos Estados Unidos seja no Japão seja na África em qualquer lugar do mundo onde tem refúgios preparados para o povo preparar o seu lugar para que a sua família não sofra que você não sofra para você viver com mais dignidade na hora dessa crise final sabe por que está acontecendo tudo isso? porque as pessoas não têm fé eles não acreditam na palavra de Deus pregam, pregam, pregam a volta de Cristo o tempo todo mas não acreditam não acreditam se acreditassem não dormiriam como estão dormindo Laodiceia fala desses bornos que Deus está a ponto de vomitar da boca dele justamente porque eles não têm coragem de assumir que são mortais que são frágeis mas que pode mudar tudo tomar providência preparar para enfrentar a última grande crise que hora que ela desencadear não vai dar tempo de mais nada acorde meu irmão acorde minha irmã presta atenção no que a palavra está escrita presta atenção no assim que está escrito e tome providência antes que seja tarde demais a gente dando uma olhada por cima aqui no capítulo 17 do Apocalipse verso 1, verso 2 e verso 3 nós acabamos de ver o engano o vinho da meretriz encontro das duas bestas a besta que sobe do mar com a besta do deserto porque foi lá no deserto que ele foi então aí está o encontro profecia cumprida está bem claro e outra coisa lá no Apocalipse 13 verso 12 repete esse encontro que a besta da terra teria grandes poderes na presença da besta do mar de maneira que até fogo desceria do céu à vista dos homens confere lá verso 12 verso 3 do capítulo 13 está aí e nós vamos ver o que é esse fogo agora mesmo do verso 4 ao verso 6 nós vimos aí o mistério revelado na testa dela a grande Babilônia mãe das meretrizes da terra e a prova do crime que ela estava embriagada com o sangue dos mártires de Jesus irmãos 1260 anos durou a supremacia papal no passado do ano do ano 538 ao ano de 1798 irmãos e é nesse período também já no finalzinho que foi estabelecido um ponto de suporte grave denunciado inclusive pela profetisa Ellen G. White que seriam os jesuítas que ela revela no seu livro o grande conflito sobre obras sórdidas e más que esse segmento faria e esse papa que está aí hoje papa Francisco é o primeiro papa jesuíta da história do papado e eu não preciso de dar muita informação sobre afirmações ou declarações que ele tem feito acerca da palavra de Deus e acerca do próprio filho de Deus e ele veio da ordem jesuíta procure saber o que é a ordem jesuíta busca na internet você vai conhecer assista escatologia 5 você vai saber detalhes no verso 7 está bem claro aí a identidade dela a besta que tem 7 cabeças e 10 chifros não é outra é essa que casta transporte que está carregando a meretriz nas suas costas ao deserto levando ao encontro da besta que sobe da terra que tem um bocado de crente que não tem nem noção do que é besta que sobe da terra besta que sobe do abismo e besta que sobe da terra a besta que sobe do abismo está no grande conflito cerca de 22 páginas e poucas pessoas conhecem identifica a besta do abismo que foi a França que juntou as bíblias em praça pública durante 3 anos e meio e pôs fogo nas bíblias no final a maioria só vê besta que sobe do mar e besta que sobe da terra que é os Estados Unidos e o papado a França passa abatido e essas 3 formam a base da ONU coincidência deve ser coincidência no verso 8 é interessante do capítulo 17 aí comenta que imagine João viajando no futuro tendo uma visão futurística e ele está dizendo agora a besta que era ele está lá no futuro olhando para trás dizendo a besta que era e já não é mas há de subir do abismo então ele está mostrando que besta é tudo uma besteira só é a união de Estado e Igreja mas ele distintamente está falando que aparentemente quem estava tendo domínio que era a besta que sobe do mar oprimindo desde o ano 538 foi chegando lá no final sobe do abismo a França desenvolvem até a guilhotina e o terror fica emplacado partindo da França é o que ele está mostrando aqui no verso 8 e é o que aconteceu no finalzinho dos 1260 anos o verso 9 é incrível também ele está falando que a localização geográfica que hoje nós temos aí o GPS no celular o Waze dentre outros que a gente manda a localização para as pessoas aí tem a localização na Bíblia do quartel general ele está dizendo que as sete cabeças daquela besta são sete montos sobre os quais a meretriz está assentada presta atenção irmãos o dragão tem sete cabeças e a besta do mar tem sete cabeças pode observar para você ver Apocalipse 12 verso 3 e Apocalipse 13 verso 1 os dois tem sete cabeças as sete cabeças bem claro dizendo que são os sete montes de Roma é uma representação a mulher é a igreja meretriz ali nos sete montes quais sete montes Aventino Capitólio ou Capitolino Célio Esquilino Palatino Quirinal e Viminal esses sete montes fazem parte turística de visitas do mundo inteiro assim como o complexo de Guizé todos compõem de alguma maneira as maravilhas do mundo né só que da Bíblia não tem nada de maravilha nisso mostrando a localização do quartel general da grande besta que dominaria sobre os reis da terra os sete diademas que estão nas cabeças do dragão que é o dragão representando Satanás são sete tipos de governos que oprimiam o povo de Deus em todas as épocas Egito Assíria Babilônia Medo Pérsia Grécia Roma Pagã e Roma Papal os sete diademas do dragão os dez diademas da besta que lá a diferença dos dois está nos diademas lá em Apocalipse 13 verso 1 fala que os diademas da besta são dez porque está na ponta dos chifres são os reis que governam a Europa os dez chifres tanto do dragão quanto da besta são os mesmos dez dedos da estátua de Daniel capítulo 2 os reinos dominados pelos povos bárbaros o lado ocidental do império romano então antigo da época antes de Cristo que toda a vida governou tudo antes e depois de Cristo mas no ano 476 da era cristã os dez povos bárbaros invadiram elas vandos frugudos aquela turma toda invadiu e dominou e transformou o antigo império romano ocidental na atual Europa em dez países esses são os dez chifres tanto do dragão quanto da besta os diademas da besta que estão na ponta dos chifres os dez reis que governam a Europa os diademas do dragão que já está na cabeça são sete governos que oprimiam o povo de Deus em todas as épocas como eu citei agora há pouco Egito Assíria Babilônia Medo Pérsia Grécia Roma Pagã e Roma Papal agora do verso 10 ao verso 11 mata a charada de vez mostrando que na verdade são sete reis cinco já caíram presta atenção quem está tendo a visão não é João ele se projeta no tempo dele agora e está dizendo cinco já caíram Egito Assíria Babilônia Medo Pérsia e Grécia caiu um ainda existe Roma pagã que é o que estava dominando Cristo nasceu no império de Roma morreu ali os apóstolos estavam todos ali só no ano 476 Roma cairia aí quem que viria o sétimo que aqui também já comentou no verso 8 e aqui também que iria a perdição que o sétimo seria Roma Papal que iria a perdição mas ia subir outra do abismo que é o oitavo mas é do sete porque tudo é uma besteira só é o que está falando aqui existe muitas interpretações equivocadas sobre isso mas a interpretação bíblica é claro é essa que comprova pela história não tem outra não existe outra interpretação que se encaixe teologicamente dentro desse tema do Apocalipse 17 os sete povos que dominou o povo de Deus em todas as épocas que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas diademas da cabeça do dragão essa é a representação aqui do tema que nós estamos estudando pense nisso agora o verso 13 e o verso 14 está dizendo que eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta esses combaterão contra o cordeiro que é o tema do verso auro que nós estudamos hoje mas o cordeiro os vencerá então foi entregue está sendo entregue o tempo todo esse domínio mundial esses dez reinos da Europa tem aceitado o domínio internacional de Roma queira ou não estão por trás dos bastidores das potestades da maldade essa formação religiosa sistema político religioso de governo que está por trás dos bastidores manipulando as ações do mundo para que possa chegar a um desfecho para que possa dominar a todos é por isso que a pandemia tinha o objetivo tem o objetivo de dar uma enxugada na população para ficar poucos para ter que dominar para ter que tratar para ter que escravizar para ter que ficar dependendo de um auxílio emergencial mas nos refúgios nós não precisamos de auxílio consequentemente deixa esses crentes morrer aí deixa esses crentes fanáticos quietos não vão mexer com a gente vão estar tranquilos e vamos conseguir enfrentar a crise final cumprindo com a missão do ID dentro dos refúgios essa é a questão toda mas precisamos de ficar atento poucas pessoas acessam a visualização dessas mensagens tão incisivas como essa que nós estamos estudando agora mas esses acessam dirigido pelo Espírito Santo e vão tomar providências porque Deus é com eles por isso que nós estudamos a palavra e não temos medo da verdade e o verso 14 mostra quem vai vencer essa crise agora esse desfecho a volta de Cristo vai interferir nisso aí e o verso 16 mostra uma coisa muito interessante observem e os 10 chifres que viste e a besta esses odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nu e comerão suas carnes e queimarão a fogo irmãos aqui está o tanque batismal que rebatizou a meretriz o sistema carismático o fogo é o pentecostalismo mundial como se estivesse descindo do céu a terra visto dos homens como comenta lá no apocalipse 13 verso 13 focado pelo verso 12 mostrando o encontro das bestas entende no capítulo 13 e verso 14 do capítulo 13 mostrando ele fazendo sinais de maneira que até fogo vai descer do céu a terra esse pentecostalismo quando explodiu saiu milagre de tudo quanto é jeito até dentro de ouro estava aparecendo na boca do povo coisa esquisita meus irmãos quem viveu esse período da década de 80 sabe o que eu estou falando foi movimentos neopentecostais explodiram no mundo inteiro e aí são pentecostais falam línguas tudo o que os pentecostais fazem mas aí lá o vestuário pode correr frouxe de qualquer jeito uma trem era danada trem complicado Deus me perdoe mas complicado nós não vamos ser julgados pelo que nós vestimos deixando de vestir comemos deixando de beber irmãos nós não vamos ser salvos porque guardamos a lei ou porque vamos para a igreja ou porque devolvemos o dízimo e ofertas e coisas do genão nós somos salvos pela graça mas o comportamento irmãos tem alguma coisa que a gente coloca aquela roupa melhor que a gente tem para ir ver a Deus para encontrar com Deus se ela é aquela roupa simples surrada tudo bem mas agora a igreja ir para a igreja para expor desfilar a sensualidade esse tipo de coisa sabe é complicado isso aí meus irmãos a simplicidade é algo que Jesus mostrou muito e não custa nada ter um momento de decência para a gente poder ir para a igreja e tudo e tem gente que parece que está num ambiente de lua e de mel às vezes quando vai para a igreja tão mal vestido tão pouca roupa tão complicado isso aí a gente pensar nisso se a pessoa não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus tudo bem a gente já percebe logo que é a badulaqueira que é estranho tudo e tal e vamos atender vamos atender com amor com carinho e vamos ensinar a palavra para eles mas agora falar que o camuco é crente é família criada dentro da igreja tudo e uma religião que promove esse tipo de coisa e o trem pode rolar frouxo de qualquer jeito a sensualidade esparrama é muito difícil irmãos prestem atenção quem não percebe por trás disso tudo o engano do vinho comentado aqui no capítulo 17 verso 2 fiquem atentos fica ligado porque isso é sério então aqui no verso 16 só quem podia comer aquela carne é ele mesmo porque eles é que promoveram foi lá na Europa o domínio principal da perseguição foi lá e foi lá que eles entregaram o poder para ela então eles é que tem que aguentar aquilo tudo mesmo comer essa carniça fazer o que é o que está aqui vamos comer a carne dela crua sem assar sem nada mas a hora que chegar no momento do desfecho do conflito eles vão odiar vai querer jogar pedra mas não adianta o que adianta agora eles ir contra os seus doutrinadores o mundo inteiro foi contaminado a escola dominical não está no mundo inteiro o que adianta ir lá jogar pedra da besta agora no sistema no governo no sistema político religioso de Roma o que adianta jogar pedra agora porque todos que estão ensinando a Bíblia conhecem a verdade tampa só o capideiro porque quer fazer da religião de comércio de ganhar dinheiro de extorquir as pessoas fazer riqueza formar riqueza comprar helicópteros formar bancos formar riqueza para 10, 15, 20 gerações lobos vestidos de ovelhas colocam uma fachada uma fachada missionária daqui e dali dando arroz e feijão para um bocado de pobre e pronto e continua riqueza, riqueza, riqueza Jesus comentou assim as raposas tem seus covis as aves tem seus ninhos mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça Jesus não incentivou em momento algum o evangelho da prosperidade aí as pessoas usam um texto bíblico para poder extorquir as pessoas usa a Bíblia assim como Satanás usou para tentar derrubar a Cristo eles usam para derrubar o mundo inteiro e extorquir e formar riquezas fiquem ligados fiquem atentos isso não é ambiente aprovado por Deus para que um crente de verdade convertido possa estar frequentando fica ligado saia dela povo meu antes que seja tarde demais esse é o alto clamor o verso 17 diz porque Deus lhe propôs nos corações executar o intento dele e chegaram a um acordo e entregarem a besta o seu reino e aí que se cumpram as palavras de Deus sabe por que? segundo Tessalonicenses 2 11 e 12 está falando da operação do erro para que eles acreditem na mentira que eles ensinem não abram a mão e se percam com a própria mentira e possam tomar do cálice da ira de Deus de vez essa é a operação do erro apontada aqui no apocalipse 17 para esse tipo de gente que conhece a verdade e fica forçando que fica empurrando com a barriga as decisões vai acabar acreditando na mentira e se perder de vez é isso que está aqui escrito fiquem atentos tome cuidado não vacile com a palavra de Deus não brinque de ser cristão seja um crente de verdade verso 18 e a mulher que é visto é a grande cidade que reina sobre os reis da terra recado está dado mistério grande Babilônia estudamos junto com o vinho da ira de Deus terceiro tema e quarto tema fechamos aqui juntos estudando fechando o capítulo 17 todo no quinto tema nós temos um chamado ao compromisso irmãos praticamente dividimos em duas partes isso aqui Mateus 16 18 fala da pedra que Jesus falou Pedro tu és Petros lasca de pedra e sobre essa pedra ele é a pedra grande você construirá minha igreja Pedro construiu esse sistema religioso espúrio que se julga substituto de Cristo aqui na terra e por isso mesmo achou-se na autoridade e na condição de ir lá e mudar a lei de Deus e fazer tudo que tem feito e inclusive achar que tem poder para perdoar pecado e absorver pecado das pessoas como se ele fosse o santo do planeta sendo que todos os mortais não tem um sequer um sequer que não dependa da graça de Deus para ser salvo não depende de homem nenhum mas da graça de Deus como que essa pessoa se diz substituto de Cristo esse Cristo é insubstituível ele morreu mas ressuscitou ele não está debaixo da terra como Maomé como outros profetas como outros grandes homens que surgiram no passado todos os apóstolos morreram e estão lá aguardando Jesus voltar porque que esse indivíduo tem que ser considerado substituto de Cristo aqui na terra mas no capítulo 17 verso 14 mostra né as falsas pedras né esse cascalho de pedra que surgiu para extorquir as pessoas no mundo inteiro enganar as pessoas indo contra o cordeiro para combater contra o cordeiro o cordeiro vai vencer de vez e no sexto tema Babilônia é o centro da idolatria irmãos passado presente e futuro tanto a Babilônia literal foi desse jeito foi um centro de idolatria literalmente como essa Babilônia religiosa de hoje a mesma coisa no sistema católico eles continuam promovendo a idolatria com imagens de escultura porque eles não conhecem o segundo mandamento que está na Bíblia conhecem tudo o catecismo que ignorou que liquidou que tirou o segundo mandamento que está na Bíblia está lá no livro de Êxodo do capítulo 20 verso 4 a 6 não farás foi eliminado foi eliminado e aí foi puxado o terceiro da lei de Deus que ia não tomar o nome de Deus em vão para ocupar o lugar do segundo e assim sucessivamente aí chegou lá embaixo ficou faltando um dividir o último em dois para continuar dez não cobiçar a mulher do próximo não cobiçar coisas alheias e o quarto mandamento guardar domingo e festas de guarda está aí e é por isso mesmo que eles continuam fortemente na idolatria até hoje e tem um lado pentecostal neopentecostal né que fala línguas tatatá né pentecostais é um crentezinho meio mecatrefe igual os outros mesmo mesma coisa que depois todo mundo vai ficar horrorizado de ver o que vai vir no final em cima desse sistema né e já no sistema mundial do bambilonismo contaminado por esse vinho a maior idolatria é o dinheiro é o problema do jovem rico não terás outros deuses diante de mim esse é o mandamento mais transgredido desse resto todo que inclusive muitos que estão no sistema verdadeiro também na igreja verdadeira estão presos nessa adoração e vão se perder severamente se não se converterem a tempo de fazer a vontade de Deus e cumprir com a missão do id da maneira que o assim está escrito mostra abertamente finalmente sétimo tema não é só Roma o grande conflito parna 326 diz o seguinte a mensagem de apocalipse 14 anunciando a queda de babilônia aplica-se às organizações religiosas que se corromperam visto que porque a tua palavra é verdade nos livre da contaminação babilônica salva-nos senhor enche o nosso coração da fé cristã verdadeira aquela promovida através do calvário aquela promovida através do pentecostes que aconteceu lá naqueles dias aonde o teu santo espírito iniciou um trabalho nesta terra para que todos nós possamos cumprir com a missão em parceria com esse espírito santo capacita-nos senhor para que no alto clamor possamos dar o mesmo grito que ló deu sai dela povo meu para que nos sejais participantes dos seus pecados e das suas pragas que o povo possa ouvir a nossa voz senhor aqueles que nos cercam possam ouvir e se converter antes que seja tarde demais te suplicamos agradecidos em nome de Jesus e aí Música Música